Então, quando eu resolvo a fórmula de Bhaskara, né, pra... O meu relógio tremeu aqui, eu me atrapalhei. Achei que ele ia falar. Eficiente. Então serão dois sinais de menos, ó. Você está aprendendo a equação do segundo grau? Está confuso em como faz a resolução utilizando a fórmula de Bhaskara? Está achando aí que a fórmula de Bhaskara é um bicho de sete cabeças, que é tão difícil. E eu vou mostrar pra você que não é difícil. Que é bem tranquilo de resolver. Porque eu vou explicar bem detalhado pra que você possa arrasar aí nas suas atividades. Então, quando o enunciado da sua atividade pedir pra resolver a partir da fórmula de Bhaskara, uma equação do segundo grau completa, aqui nesse caso que eu trouxe uma completa, tá bom? Porque em outros casos nós vamos resolver quando ela é incompleta. E aí a primeira parte a se resolver da fórmula de Bhaskara é calcular o discriminante. Mas quem que é o discriminante, gente? Dá uma olhadinha aqui. Quem é o discriminante? É quando eu calculo o delta, tá? Então, calcular o discriminante significa encontrar o valor do delta. Mas quem que é o delta? O delta é o quê? É o coeficiente B elevado ao quadrado, menos 4 vezes. Observe que esse 4 é um valor fixo, ele não muda. O A é o outro coeficiente e o C é o outro coeficiente. Mas onde é que eu vou tirar esses coeficientes na equação? Não tá escrito aqui na minha equação o A, B e C? Como que eu vou achar? Então, antes de falar aqui da equação, vou te dar uma dica. Pra você que quer desde o início uma aula bem explicativa, tá bom? Não que essa não vai ser, né, gente? Sempre eu explico detalhadamente. Mas com mais exemplos, eu quero dizer, eu vou deixar a indicação pra você voltar nessa aula completa sobre a equação do segundo grau. Porque aqui nós vamos resolver apenas esse exercício pra você poder praticar um pouquinho. Então, olhando pra essa equação que é completa, nós temos ali os três coeficientes. O A, o B e o C. Lembrando, então, gente, o A é aquele coeficiente que fica do lado do X ao quadrado. Sempre ele está do lado do X ao quadrado. O B é aquele coeficiente que fica do lado do X. E o C é aquele coeficiente que fica sozinho na equação. Que seria, nesse caso, o menos 1. O B seria o menos 3. Toma cuidado, tá? Porque tem gente que olha aqui. Ah, quem está do lado do X é o 3. Então, o B é o 3. Só que olha o sinal. Tem que tomar cuidado com o sinal, tá bom? Que daí vai alterar todo o resultado. E o coeficiente A, que é o que está do lado do X ao quadrado, é o 4. Então, olha que fácil que agora eu já tenho o valor de cada coeficiente. Porque eu consegui retirar aqui da minha equação. Aí nós vamos pegar esses valores de cada coeficiente e vamos jogar aqui na formulazinha do discriminante. Viu como é simples, gente? Então, vamos lá fazer isso agora. Então, começando lá. Delta é igual. Então, começo com B ao quadrado, né? É o coeficiente B elevado ao quadrado. O coeficiente B é menos 3. Então, vai ficar menos 3. Detalhe, tem que colocar um parênteses, tá bom? Porque se não colocar, vai ficar errado. Menos 3 ao quadrado. Daí vai ser menos 4 vezes... Você lembra que eu falei que o 4 é um valor fixo? Em toda vez vai ter aquele 4. Os que vão mudar são as letras. O A, 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 1. De novo, eu coloquei entre parênteses, tá? Próximo passo agora. Vamos calcular. Eu tenho aqui agora uma expressão numérica para resolver, né, gente? Então, começo na potência. Fazendo menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 ao quadrado vai ser igual a mais 9, tá? Aí, o que eu faço agora? Então, agora dá para fazer 9 menos 4 e daí o resultado eu multiplico aqui. Não! Presta bem atenção agora, gente. Por isso que eu falei. Ó, aqui eu tenho uma expressão numérica. Resolvi a potência. E agora, qual que é a próxima operação a ser resolvida numa expressão? É a subtração ou é a multiplicação? A multiplicação, gente. Então, por isso que presta bem atenção. Já tem aluno que faz 9 menos 4, dá 5. E multiplica aqui por 4, que dá 20. E já erra tudo. E daí vai falar que é difícil. Tá vendo? Que não é difícil. É só ter atenção. Então, agora eu vou fazer 4 vezes 4, que dá 16. E 16 vezes 1, que dá 16. Tá. Mas e o jogo de sinal aqui, a regra de sinais? Porque tem multiplicação entre os fatores. Então, eu preciso fazer a regra de sinal. Então, aqui esse cara era menos. Menos com menos vai ser na multiplicação mais. E aí, eu encontrei que o discriminante, o valor do delta, é 25. Tudo bem até aqui? 25. Acabou? Não. Porque o que significa resolver uma equação do segundo grau? Significa encontrar os valores para x que satisfazem essa equação. Isso que significa. Então, é encontrar o valor de x. Aqui eu não encontrei o valor de x, só encontrei o valor do delta. Mas e agora? Agora nós vamos para a segunda parte, que nós dividimos em duas, para facilitar aí os cálculos para você. Talvez você tenha aprendido tudo numa só. Só que eu acho que é mais difícil de fazer. Então, a gente separa. E aí, a outra parte, ó, tá aqui, ó. x, aí facilitou, né? Porque é o que eu estou querendo, é o x. x igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Tem alguma coisa difícil ali para você? O b você tem, que é o coeficiente b. b, o delta você já tem também, e o a você já tem. Aí nós vamos descobrir o x. Então, vamos continuar aqui agora, ó. Então, vai ficar x igual, aí vai ficar menos b. Então, é menos da fórmula. Presta bem atenção aqui também, tá? E é menos do coeficiente b. Então, serão dois sinais de menos. Então, vai ficar menos o menos 3. E é claro que você, depois que pega o jeito, faz direto, né, gente? Aí, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que deu, ó, delta aqui dentro da raiz, que deu 25. E tudo isso vai ser dividido por duas vezes o a. E o coeficiente a é 4. Tá vendo? Mais uma vez, eu só troquei o valor de cada coeficiente pelo que eu tinha ali. Aí, vamos resolver agora. Então, vai ser x igual... Aqui, gente, ó, menos e menos aqui vai dar mais, ó. Então, vai ser mais 3. Vou colocar 3, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 25 é 5, tá? E dividido aqui por 2 vezes 4, que são 8. Agora, gente, como eu estou resolvendo uma equação do segundo grau, o maior expoente do x é 2. Então, quer dizer que, no máximo, eu terei duas raízes. Ou seja, dois valores para a equação. No máximo, tá? Então, vamos lá. Eu vou puxar uma setinha aqui e vou descobrir quem vai ser o x1. A gente fala x1, x linha, tá? Aí, vai ser, então, o 3. Daí, eu vou fazer o x1 utilizando o mais aqui, ó, tá? Mas, se quiser fazer com menos, vai dar na mesma depois. Vou fazer com mais, que eu padronizo para os alunos, dividido por 8. E coloquei o igual no lugar errado. Ficou muito em cima. Produção, tem que arrumar. Eu não gosto quando fica errado assim, ó. x1. Agora, como que eu vou fazer aqui o x2? x2, o x2, ou x duas linhas. Se você quiser colocar x9 também, né, gente? Para dar aquela brincadinha, pode pôr o x9 também. Vai ser o quê, então? Vai ser o 3. Agora, eu vou colocar o menos, o 5, dividido por 8. Por isso que eu disse, se você colocasse o menos aqui, você colocaria o mais aqui. O único sinal que mudou, você viu que um era mais, o outro foi menos entre os termos. Ah, mas por que que faz isso? Por que que é mais ou menos? Por que quando eu estou calculando uma equação, que é o valor do x, a hora que eu tiro a raiz quadrada do 25, eu consigo encontrar dois valores que satisfazem a raiz quadrada de 25. Por que eu estou procurando o valor de x? Seria quais valores? O mais 5 e o menos 5. Por isso que vai ser mais ou menos, tá? Terminando, então, aqui agora, gente, eu tenho 3 mais 5, que vai ser 8. E 8 dividido por 8, ó, 8 dividido por 8, temos, então, um inteiro. Consegui encontrar a primeira raiz, aquela resposta que satisfaz a equação. Porque se você pegar esse número 1 que deu aqui e você colocar aqui na sua equação, ela vai zerar. Vamos fazer aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Então vai ficar 4 vezes. Vou fazer só aquela primeira raiz já para você conseguir visualizar o que é encontrar o valor do x. No lugar do x ao quadrado, eu vou colocar, então, x que vale 1, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então vai dar 1. Daí vai ficar menos 3 vezes. 3 vezes o x, o x deu 1, então vai ficar 3 vezes 1. Menos 1. E isso tem que dar igual a 0. Será que essa sentença vai ser verdadeira? Essa igualdade que eu coloquei vai ser verdadeira? 4 vezes 1 aqui são 4. Marca aí, então. Fazendo mentalmente agora. Daí aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3. 4 menos 3 dá 1. E 1 tira 1 daqui? Dá 0. Então você viu que no momento que eu troquei o valor do x pelo que eu encontrei aqui, eu consegui uma sentença verdadeira. O valor que deu aqui foi igual ao 0 que está marcado ali. Está vendo? Então isso que significa encontrar a raiz. Se chama raiz, tá? O valor do x é encontre a raiz. Então marca também aí. Não é a raiz da árvore lá, não. É a raiz que é o resultado, que é a resposta para o x que satisfaz a equação. Beleza? Aí, então, terminando aqui a outra, eu vou fazer 3 menos 5. 3 menos 5 é menos 2. Menos 2 por 8. Aí você consegue visualizar que aqui eu tenho uma fração que dá para ser simplificada. E aí eu consigo dividir aqui o numerador e o denominador por 2. Então nós vamos obter menos. Agora eu vou colocar esse menos no lugar certo, que aqui não ficou no lugar certo. 2 por 2 dá 1. 8 por 2 dá 4. Então eu encontrei a outra raiz que vai ser menos 1 quarto. E aí você vai ter uma tarefinha. Você vai pegar esse menos 1 quarto e você vai fazer essa verificação que eu fiz. Gente, precisa em todas as vezes que eu resolver a equação do segundo grau, fazer a verificação? Não, gente. Aqui não precisa. Eu só fiz para mostrar para você o que significa encontrar o valor do X, tá? E aí, como que eu dou a resposta? Deixo assim, circulo, faço um desenho. Aí a gente coloca a resposta num conjunto solução. Porque eu encontrei, eu solucionei a questão. Eu encontrei um valor para o X. Então aí vai ficar S de conjunto solução, abre chaves. Aí eu coloco na ordem crescente, tá? Então eu vou começar daqui com menos 1 quarto. Então vai ser menos 1 quarto. E a outra raiz que foi 1. E aí eu separei, vou separar por vírgula aqui. Então o conjunto solução foi menos 1 quarto e 1. Consegui resolver a equação do segundo grau. E agora, você continua achando que a equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara é um bicho de sete cabeças? Ou agora ficou mais fácil para você resolver? Deixa aí nos comentários para a Giz. Aproveita também que você já vai deixar uns comentários aí. Se inscreve no canal da Giz e deixa aquele joinha para essa dica. Não foi uma dica, né? Foi uma aula mesmo, né, gente? De como resolver uma equação do segundo grau. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho